Olá, seja bem-vindo ao curso Filo Porífera e Filo Quinidária voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de hoje que é de gestão. Vamos primeiro falar do Filo Porífera. Então, quando as partículas podem permanecer retidas nos conostos, que é as células flageladas que promovem o movimento e a circulação da água e do átrio das esponjas. O que isso quer dizer? Observamos, como falamos nas aulas anteriores, que a água entra pelos poros e sai pelo ósculo, e entra pelo ósculo, vai até o átrio e sai pelo ósculo. Então, como as esponjas conseguem movimentar a água que está ao redor do seu corpo, as partículas vão entrar pelos poros e, quando entram ali, as partículas podem permanecer retidas nos conostos, que são células flageladas que promovem a movimentação e a circulação da água dentro do átrio. Para simplificar o estudo, uma esponja, as canoides, será usada como exemplo, conforme esta do esquema à esquerda. Com os demais poríferos, esses animais caracterizam-se pela presença de inúmeros poros na parede corporal, para onde a água do meio circundante penetra no corpo do animal. O movimento da água é provocada pelos batimentos dos flagelados dos conostos. A água presente no interior do átrio é impelida para fora do corpo da esponja saindo pelo ósculo. O fluxo de água no interior de uma esponja pode ser esquematizado da seguinte forma, poro, átrio e ósculo. Uma esponja é capaz de movimentar um volume de água considerável. Estudos feitos com a esponja Leuconia SP revelaram que os indivíduos, aproximadamente 1 cm por 10 cm, bombeiam diariamente até 22,5 litros de água. Esponjas de tamanho grande podem bombear seu próprio volume de água a cada 10 ou 20 segundos. Então, é um fluxo bastante grande de água. Então, a água que circula no interior do corpo das esponjas traz essas partículas nutritivas, detritos orgânicos, algas microscópias, protozoários, bactérias, dos quais se alimentam por filtração. De modo de gerar, as partículas maiores do que 50UM não conseguem passar pelos poros, por isso, não penetram no corpo das esponjas. À medida que a água circula, os coanócitos fagocitam as partículas nutritivas. A digestão nas esponjas, portanto, é intracelular. Eliminação de resíduos alimentares não digeridos ocorre por exocitose. Esses resíduos são lançados no átrio, acompanhando o fluxo de água que sai pelo ósculo. Então, como não possuem sistema digestório, a digestão dos poríficos acontece de forma intracelular. Então, eles se alimentam de partículas em suspensão da água que entram pelos poros, junto com a água que cai no átrio, cavidade interna da esponja, e sai pelo ósculo, que é uma abertura maior. O ósculo é essa abertura que a gente consegue observar nessa imagem das esponjas. Estes fagocitam e digerem parcialmente as partículas que são enviadas para os amebócitos, que compõem a mesogleia, material gelatinoso que preenche todo o corpo da esponja. Conforme a gente consegue observar aqui internamente, a gente tem a entrada dos poros, o átrio, e ao redor aqui a gente tem os amebócitos, e aqui os amebócitos fazendo fagocitose, fazendo a digestão intracelular. Os amebócitos, então, por sua vez, terminam a digestão e distribuem para todo o corpo da esponja. Aqui a gente tem um exemplo de amebócitos, a gente consegue observar o colarinho, o amebócito, a fagocitose acontecendo, lembrando que as partículas pretas são os alimentos que entraram pelos poros das esponjas. Então, a gente tem o coanócito, o amebócito, o vaculo digestivo, e o flagelo, que faz a movimentação do líquido dentro do átrio. Então, vamos agora conhecer como que é no filo quimidário que ocorre a digestão. Então, esses animais possuem tentáculos, conforme a gente consegue observar aqui na imagem, com pequenas células distribuídas ao longo deles. Essas células chamadas de nematócitos, têm pequenos filamentos que ficam presos dentro das cápsulas das células, até que sejam estimuladas e, então, acionadas, e liberando, injetando toxinas para paralisar a ameaça ou presa. Então, no caso dos quimidários, eles conseguem capturar suas presas através dos tentáculos, que paralisam através de toxinas que estão presentes em suas células, que estão nos tentáculos. Então, dependendo da quantidade de toxina, ou tamanho da medusa, isso pode ser fatal até aos humanos. Ok, pessoal? Porém, normalmente, são relatados somente queimaduras e, às vezes, dor. A digestão, então, é feita extracelular por enzimas e também intracelularmente na cavidade gástrica. Então, pessoal, a maior parte das espécies quimidárias é carnívora. Os tentáculos envolvem as presas, conforme a gente falou, e o animal capturado é, então, conduzido em direção à boca e ingerido. A digestão ocorre inicialmente, então, na cavidade gastrovascular. As células glandulares da gastroderme secretam as enzimas digestivas, que atuam sobre o material ingerido. Os produtos resultantes são absorvidos pelas células nutrivomusculares por fagostose ou também por pinocitose. A digestão é completa e intracelularmente. Os resíduos não digeridos e não absorvidos são expelidos pela boca mesmo, porque eles não possuem ânus. Então, tanto o pólipo quanto a medusa apresentam uma boca que abre na cavidade gastrovascular, mas não possuem o ânus. Então, o alimento ingerido pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído. Por isso que é o nome gastro de alimentação e vascular de circulação. Como a gente consegue observar aqui, o esquema da medusa e do pólipo. Então, após a fase extracelular da digestão, o alimento é absorvido pelas células que revestem a cavidade gastrovascular, tendo sim completado a digestão. Então, a digestão é, portanto, em parte extracelular e em parte intracelular. Os restos não aproveitados são liberados pela boca, na região oral. E estão os tentáculos que participam da captura dos alimentos. Além disso, muitos quinidários, especialmente os corais, capturam o alimento por filtração. Esses animais produzem uma camada de muco que abre a superfície da colônia e atuam como uma rede, capturando partículas nutritivas em suspensão na água e uma grande quantidade de micro-organismos, como algas e bactérias. O muco, repleto de alimento, é então conduzido pelos tentáculos até a boca e, assim, ingerido. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Até lá!